Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje estamos dando início ao nosso projeto 30 dias sem errar. Pois é gente, eu tô nessa com vocês, tá? Então vocês que estão querendo mudar, ver mudança na vida de vocês, ter constância, vamos nessa comigo? Eu já acordei, são 7 horas da manhã, primeira coisa que eu faço, lavo o rosto com água gelada, escovo os dentes, troco de roupa, já coloquei meu lookinho aqui da LK, todo trabalhado na onça. Olha que gracinha esse look, gente. Vou tomar um café, porque eu vou treinar de junho, eu gosto, tá? Não me sinto mal, porque eu já tenho costume. Mas vocês vão fazer certinho aí a parte de vocês, vão tomar o café da manhã de vocês, seguir a dieta de vocês, tá bom? O objetivo aqui é a gente ficar focado e não sair do trilho, tá bom? Tô aqui com vocês, estamos juntos nessa, tá bom? Então vamos lá? Bom dia Luna, o pessoal ama você aqui, sabia? É? Bom dia, amor da minha vida, sapatinho. Meu pré-treino de sempre é um cafezinho puro. Ó, dando início aí aos 30 dias da senhoreta aí, sem errar. Vamos ver como é que funciona aí. Ela vai fazer 10 movimentos, ela vai segurar, sobe um pouquinho por favor, 10 segundos. Ela vai tornar, fazer 10 movimentos, trava 10 segundos e faz 10 movimentos de novo. Traduzindo. 2 seguradas de 10 segundos e 30 repetições. Aí a gente vai fazer um papel ficar um pouquinho diferente. Então a gente vai fazer um drop. Isso. Sempre aperta no final, Mi. No final, isso. Ó, nesse exercício, ela tá relando um calcanhar no outro. Quando ela chega no movimento final, em cima, ela aperta a musculatura do glúteo. E não desce muito, Mi. Aí. Devagar agora, devagar, por favor. Devagar, devagar. Vai lá, aperta. Não tenha pressa pra descida. Isso. Ó, a gente vai fazer aqui a máquina de abertura. A gente vai fazer 10 repetições. Movimento mais curto. 10 movimentos. Descansando. 10 movimentos. 10 segundos. E aí a gente volta a repetir isso. A gente vai fazer 50 vezes, tá bom? Projeto 30 dias, filho. Bumbum na nuca. Vai. Isso. Boa. Hoje, último exercício do dia. A gente vai jogar essas passadas. Fazer uma média aí de umas 50 por vez. A gente fez 4 séries, tá? Essa já é a última. Meio chato ficar andando na academia assim, mas não temos espaço, né? Principalmente ela que trabalha já com carga. A gente vai improvisando. Vai pedindo licença. O importante é fazer. Tem no peito. Música... Vou fazer 10 minutinhos aqui na esteira, caminhando bem leve mesmo, sabe? Só pra manter o organismo, o metabolismo acelerado. Entra essa linha. Gente, cheguei em casa e tá um frio. Que pra fazer esse pós-treino com frutas congeladas vai ser uma coisa. Mas eu vou fazer certo, não vou errar não. Aqui eu tenho aproximadamente 100ml de bebida vegetal. Usei o de amêndoas. Esse aqui é muito, muito bom. Coloquei frutas congeladas, morango, framboesa, mirtilo e um scoop de whey protein de morango. Eu uso esse aqui, ó. Essa marca aqui. Todos os meus suplementos são da Dux. E eu tenho cupom de desconto lá e eu vou deixar aí pra vocês na descrição. Agora eu vou bater tudo e tomar, que eu tô com fome. E esse vai ser pra quebrar o jejum, né? E vou mostrando pra vocês como que vai ser o dia. Bora bater isso aqui. Gente, a textura disso aqui é uma coisa de louco. Ó. Fica parecendo um sorvete. Olha isso, gente. Fala se não é uma maravilha esse pós-treino. É que hoje tá bem frio, mas vamos que vamos, né? É o que tem. Depois eu vou ver se a Bruna troca, que é minha nutre. Pedir ela alguma coisa mais quentinha, o mingau, alguma coisa assim. Mas isso aqui é muito bom. Ó, gente. Chegou a hora do almoço. E como vocês acompanharam aí, eu já deixei tudo preparado. Né? As marmitinhas. Aqui tem o hambúrguer, que eu vou brilhar aqui, ó. Tirar ele da barmito aqui. E vou brilhar. E aqui também a quinoa. Vocês podem ver que não forma muito gelo, né? Porque a gente faz aquele processo de deixar ele esfriar antes de colocar no freezer. E aqui, legumes, que faz super rápido no vapor. E agora é só esquentar. Vou deixar dois minutinhos no micro-ondas, enquanto eu grelho aqui o meu hambúrguer de feijão. Ó, aqui eu deixei três minutinhos. Três, não. Dois minutinhos no micro-ondas. Mas quem quiser pode esquentar na panela, tá? No fogão. Tá soltinho, ó. Não criou nem um pouco de água. Ó, a marrita toda aqui, ó. Agora eu vou colocar no prato. E não deu nada de água por causa daquela técnica que eu ensinei pra vocês, tá? Agora, montar o prato. Agora, gente, a parte que é a mais prática, que é cozinhar os legumes, eu gosto de colocar na hora, sabe? Deixar eles fresquinhos. Aí eu peso. Aqui são 100 gramas. Então, vou colocar aqui no prato 100 gramas. Prato quase pronto. Agora eu venho aqui, ó. Coloco as minhas sementinhas de girassol. E a levedura nutricional. E tá pronto o almoço. Bem rapidinho. A parte mais complicada, né? É fazer os grãos, preparar o hambúrguer. E isso eu já facilito deixando congelado. Depois, só montar o resto com os legumes e a salada e temperar. E tá pronto. Agora eu vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Gente do céu. E a vontade que eu tô de comer pão integral, um passo de amendoim, rodelas de banana e canela. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas que é gostoso é, viu? Se deixar eu como três fatias. Não tá na minha dieta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um cafezinho aqui agora, só pra matar a vontade de comer um doce. E mais tarde eu vou preparar um mingau a fazer de lanchinho da tarde. Posto aqui pra vocês. E olha só o que que a pessoa tá aprontando aqui, gente. Desenvolvendo delícias pra vocês. Aqui é um cookies. Sem açúcar. Sem glúten. Sem lactose. Maravilhoso, tá? Tenho certeza que vai ficar bom. Não provei, porque eu vou fazer certinho. Mas é só pra mostrar pra vocês a minha força de vontade aqui. Assim ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês. Mas a receita vai tá lá no meu Insta. Gente, de lanche da tarde eu vou preparar aquele... É como se fosse um bolinho de micro-ondas. Que eu sou viciada. Ele é maravilhoso. E vou colocar aqui, ó. Aveia. Já tem esse vídeo aqui no canal ensinando. Mas é bem simples, tá? Ó, aveia, banana, bebida vegetal, coloquei um pouquinho de adoçante e coloquei também um pouquinho de baunilha. Agora eu vou bater tudo e vou colocar numa vasilhinha e deixar um minutinho no micro-ondas. Olha isso, gente, que maravilha. Tá tão frio que o chocolate já até endureceu. Mas essa receita é surreal. Ela fica super úmida. E esse vai ser meu lanchinho da tarde. Eu queria mais feijão, né? É o quê? Eu queria feijão. Não tem. Ó, coisa boa. Deixar uma minutinha pronto. Uma minutinha fit. É. Eu não vou ver isso. Voltei a fazer, Mose. Ó. Aqui agora o macarrãozinho com a proteína da soja. Tá vendo, gente? Não cria quase nada de gelo. Eu agora vou descongelar. Meu marido tá... O famoso boi ralado. Você tá comendo pela segunda vez jantando. É porque tá. Qual foi o vídeo que você falou que vai gravar comigo? O que eu vou gravar com você? Você falou? Você falou? O que você falou? Que vai... Que vai comer suas receitas? Um dia comendo o que eu como. Você jura? Sim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo. Me segue lendo. Vai ser legal, hein? Você vai aguentar? Uhum. Vai aguentar, sim. Vai aguentar. Vamos esquentar aqui. Dois minutinhos no micro-ondas. E é o brilho. E é o brilho. Olha só, gente. Acabei de tirar. Parece que eu fiz agora. Não liga, não, pra esse barulho. Você quase quebra a cozinha. Enfim, voltando pro que interessa aqui. Marmita. Não, aqui é pra mostrar como que as marmitas, mesmo sendo congeladas e descongeladas, elas ficam com cara de comida fresca. Agora eu vou montar um pratinho e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha aí, gente. Em menos de quê? De cinco minutos eu montei meu prato. Ó, isso aqui é o restante da saladinha que sobrou do almoço. Os legumes cozidos. Isso aqui eu já deixei preparado, congeladinho. Aqui é uma pasta de onço que eu já tinha deixado pronto também. E aí, ó. Prontinho o jantar. Com as quantidades que eu preciso e tudo mais. Bom dia. Segundo dia já. Passa rápido, viu, gente? Passa rápido. E dizem que no frio a gente fica elegante, né? Hum? Ó, o neve da pessoa. Eu vou ali fazer um super coffee. É, tomar uma água. E começar aí, despertar o organismo. Pra começar o dia. E antes de me arrumar, eu já vou fazer o super coffee. Que aí eu vou tomando e já vai dando energia pro treino. Bora lá. Vou tentar de novo a minha spirulina. E você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dose bem... Eu vou fazer tipo um shot. E eu tomo de uma vez só pouca coisa. E, gente, não é aquela coisa maravilhosa. É... Não é gostoso nem nada, tá? Vou fazer o meu café, que aí eu tomo isso e mando o café pra dentro. Gente, olha o jeito que tá. Isso aqui não tá prestando. Eu comprei esse negócio aqui, meu nadaje. Dez reais. E já tem um bom tempo já. Isso aqui deve ser a pilha. Ah, não, não. Eu coloquei até muita coisa aqui. Ai, céus. Gente, se vocês pesquisarem os benefícios da spirulina. Vocês vão ver que todo esse seu experimento vale a pena. Além de tudo, é rico em proteína, acreditam? Ai, coragem. Queria pegar umas gotinhas de limão aqui, mas eu não sei, porque eu tô enche de junho, não sei se faz mal. Pronto. Tem um leve gosto de peixe, assim, de fundo. Mas faz isso. Quem tiver tomando spirulina em pó, tem opção em cápsula também. Mas a minha nutricionista fala que a gente teria que tomar muita cápsula pra tomar a quantidade que a gente precisa de spirulina diária. Então, deu certo. Então, eu tomei aqui dez gramas de spirulina e por cima um cafezinho. Coloca o braço um pouquinho pra frente. Isso. Aí. Dez. Isso. Boa. Tá perfeito, tá perfeito. Isso. Boa. Boa. Calma, 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 calma. Mesmo que consiga poucos. Vamos. Calma. Calma. Força. Calma. Hora do almoço. E aquela praticidade de sempre, gente. Só esquentei a marmita. Hoje eu comi a mesma de ontem, né, do jantar, que é o macarrãozinho com a soja texturizada. Aí eu deixei já pronto na geladeira também homos, antepasto de berinjela. Montei uma saladona, quiabo, que são os legumes, abóbora. É isso. Prato de hoje, maravilhoso, colorido e nutritivo. Ó. E ainda... Você não vai fazer os 30 dias? Ó. Ai, amado. Tchau pra você. Aqui eu sigo firme. Tô fazendo aquele lanchinho da tarde bem simples, que é rápido de fazer. Hoje eu quis acrescentar chocolate meio amargo, sem açúcar. Coloquei dois tabletinhos e vou deixar aproximadamente dois minutinhos no microondas. E olha como é que fica, gente, ó. Chocolate derrete. Isso aqui fica uma coisa, assim, surreal. E o melhor de tudo é que ele fica pronto rapidinho. Ó que maravilha. Como se fosse um mingauzinho, só que é feito no microondas. Gente, eu não tenho paz desses meus amigos. Me tiraram do conforto do meu lar. Pra gente vir jogar beach. Uma hora desse, num frio desse. Gastar umas calorias, né? Acabei de chegar em casa. Resultado do treino de hoje. E do dia, né? Ao longo do dia, ó. Onze mil passos. Oito quilômetros. E agora, vou fazer a comidinha. Aqui, ó. É a quinoa com feijão refogadinho. Feijão fradinho que eu fiz. E olha só, gente. Acabei de tirar aqui do freezer. Com pouquíssimo gelo. Esse aqui não vai ser nada. Vou descongelar e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que maravilha. Já descongelou aqui, ó. Parece fresco. Fisquíssima a comida, ó. Tudo soltinho. Já mantei aqui minha saladinha. Aqui tem um antepasto. Vou jogar aqui o meu carbo. A minha proteína, que é o feijão. Também tem carbo, mas não tem problema. Essa é a minha dieta. E agora, eu vou completar com as sementes. E jantar. Já me preparando pra ir dormir. Lavei o cabelo. Tava cheio de suor, de areia, de beach tennis. Lavei, sequei. Deixei meio úmido as pontas. Trancei junto com a meia. E na pontinha dela, eu deixo um restante da meia. E encaixo aqui. E dou um nó aqui com a xuxinha. Fiz dos dois lados. E isso, gente. Eu vou mostrar amanhã pra vocês como que vai amanhecer. Geralmente, ele acorda mais onduladinho. E é isso. Amanhã eu mostro como é que vai ficar. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se deu certo. Eu tiro aqui a buchinha que eu prendo a meia. A parte que ela enrola. Tá vendo aqui? Eu transei o cabelo todo. Prontíssimo, gente. Dei uma penteada no cabelo. Usou essa escovinha aqui. Aí eu vou abrindo os caixas. Aí eu passei um olhinho. E ficou assim. É um dos caixinhos que dá pra gente usar no dia a dia. Sem usar o calor do Babyliss. E é isso. Eu tentei mostrar pra vocês esses dias aí. No início desses 30 dias. Nem sempre é fácil, tá? O começo é bem difícil. A gente precisa de novos hábitos. Persistência, dedicação. E é isso que eu tentei mostrar aqui. Nesse vídeo de hoje. O próximo vídeo vai ser da preparação das marmitas da semana que vem. E, gente. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou ajudar vocês, tá bom? A gente tá junto nessa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desses primeiros passos aí. E é isso. Se você ainda não assistiu o vídeo da preparação das marmitas da semana passada. Eu vou deixar aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.